Olá, boa tarde, interrompemos a programação e agora vamos ao vivo ao Centro Aberto de Mídia no Rio de Janeiro. O Ministério das Relações Exteriores vai apresentar os temas que serão discutidos na reunião dos presidentes do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro será em Fortaleza na próxima semana. Acompanhe. Obrigado por estar aqui entre nós e ele vai fazer a exposição dele, depois a gente abre para as perguntas. Hoje, queria pedir aos colegas que já se inscrevessem, uma parte aqui já se inscreveu, para fazer as perguntas. Ao final, a gente vai ter uma sonora lá fora, para televisões e rádios. Por favor. Agora, a gente está meio prejudicado aqui. Com o tempo, eu vou pedir aos colegas, a gente tem um limite aqui para acabar até 10 para 1, porque o embaixador tem um outro compromisso e, a partir desse horário, então, a gente vai chamar para as sonoras. Isso, ok? Obrigada, embaixador. Está dizendo que era uma satisfação muito grande estar aqui no Rio de Janeiro, que é o meu lar, e poder partilhar, então, com vocês o que está sendo feito em termos de preparativos para abrigar a sexta cúpula do BRICS. Evidentemente, é uma satisfação, uma honra para o Brasil poder ser a sede desta sexta cúpula, uma vez que todos os demais, e pela segunda vez, inclusive, já que os demais quatro membros do BRICS já sediaram cúpulas desde 2009. Então, em um ano particularmente importante para o país, com a realização de eventos como a Copa do Mundo, o processo eleitoral que se inicia já nesse momento, a cúpula de Fortaleza marca a abertura de um novo ciclo para esse agrupamento que nasce como um acrônimo e hoje se materializa, se concretiza, se viabiliza e até se institucionaliza pela criação de dois instrumentos econômico-financeiros de singular importância, como são o novo banco de desenvolvimento, o nome que ele venha a tomar em Fortaleza, e o acordo contingente de reservas. Eu elaborarei um pouco mais sobre essas duas instituições um pouco mais adiante. O que eu queria mencionar de início é apenas que, nesse período relativamente curto de tempo, entre 2009 e agora 2014, o diálogo entre os membros do BRICS não só ganhou profundidade, como ganhou também abrangência. De um lado, o grupo como que consolidou o seu papel como uma força positiva para a democratização das relações internacionais e também para o aprimoramento das instituições de governança internacional já existentes. Eu mencionaria só como exemplo esse propósito, a coordenação que já está sendo feita desde algum tempo no âmbito do Grupo dos 20, mas com vistas à reforma do Fundo Monetário Internacional. Por outro lado, o BRICS tem construído uma sólida parceria com iniciativas de cooperação em diversas áreas. Mais de 30 áreas hoje já são objetos de acordos, de entendimentos, de propostas que são feitas entre, ou a nível de ministro, ou a nível de agências intergovernamentais. Então, como anfitrião da próxima cúpula do BRICS, o Brasil tensiona a dar continuidade a esse processo em que o mecanismo vem oferindo ganhos incrementais com base na cooperação já existente. Uma palavra sobre o programa. A sexta cúpula vai ser realizada em Fortaleza, em Brasília, nos dias 15 e 16 de julho, respectivamente. No dia 15, há uma sessão reservada de trabalho, na qual os líderes discutirão temas da atualidade política, da atualidade econômica e também da atualidade financeira. Em seguida, a foto oficial, um almoço de trabalho e, à tarde, antes da sessão plenária, com a presença da imprensa, terá lugar-se a imônia de assinaturas de atos. Ao final, os líderes serão convidados a assistir a uma apresentação de natureza cultural, ainda em Brasília. No dia 16, já em Brasília, o chefe de Estado e de governo devem encontrar-se com os presidentes dos países da América do Sul, numa iniciativa que se insere na estratégia de outreach do BRICS, com prioridades concedidas aos países em desenvolvimento. Vamos lembrar que, em 2013, quando a África do Sul organizou a reunião de cúpula em Durban, foram convidados para esse outreach, para esse encontro, líderes africanos. Finalmente, a cúpula deve ser precedida, no dia 14 de julho, segunda-feira, depois da conquista do campeonato, por reuniões de ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais, de ministros do Comércio, do Foro Empresarial, do Conselho Empresarial, Foro Financeiro do BRICS, que é a reunião dos presidentes dos bancos nacionais de desenvolvimento, sendo que a coordenação desse foro financeiro cabe ao BNDES, sendo a cúpula realizada no Brasil. Lembro, finalmente, nesse capítulo, que os encontros, nos dias 14 e 15 de julho, vão ser realizados no Centro de Eventos do Ceará, que é um dos mais modernos do Brasil. Estive lá duas ou três vezes. No contexto da cúpula, isso é mais um item a respeito do que eu gostaria de informar, no contexto da cúpula está prevista visita bilateral do presidente Vladimir Putin, no dia 14 de julho, bem como visita de Estado do presidente Xi Jinping, que terá lugar no dia 17 de julho. Eu queria acrescentar também que o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, também terá um encontro de trabalho, uma visita oficial com a presidenta Dilma, no dia 16 de julho, portanto, daqui a uma semana. Eu teria algumas palavras a acrescentar a respeito do tema, da agenda, dos resultados esperados, mas talvez seja preferível eu abrir desde logo essa sessão para perguntas, de maneira a que a gente possa cobrir o maior número de campos possível. Fico à disposição, então, das senhoras e dos senhores. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Quer dizer, então, o objetivo final da conferência, quer dizer, seria a criação do Banco de Desenvolvimento e do arranjo de contingência, quer dizer, não seria um exagero a gente falar aqui de uma Bretton Woods do século XXI em Fortaleza? Seria exagero, sim, porém, a comparação não é de todo absurda, porque, primeiro, deixa eu dizer que tanto o Banco de Desenvolvimento quanto o arranjo contingente de reservas não são os objetivos da cúpula, são, digamos, os resultados esperados e mais, digamos, visíveis dessa nova cúpula. O tema da cúpula é, na verdade, inclusão social e desenvolvimento sustentável, tanto que o seu logo, não o seu logo, mas o seu tema mesmo, é este, crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. E tanto o Banco quanto o arranjo são instrumentos que apontam para essa direção, no sentido de que o principal objetivo do Banco é financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, seja dentro dos países do BRICS, seja nos países, seja nas regiões em que os BRICS se situam, dependendo das necessidades. Como o Banco Mundial, de que esse Banco do BRICS é uma instituição espelho, pode não ter, enfim, reservas suficientes ou pode não ter, não dar necessária prioridade ou urgência que outros projetos possam ter, o Banco de Desenvolvimento do BRICS serve como uma espécie de suplemento, não concorrente, mas certamente como suplemento das ações do Banco. O arranjo contigente de reserva já tem uma outra natureza, trata-se de uma instituição espelho, aí sim, do Fundo Monetário Internacional, uma vez que ele constitui uma linha de defesa adicional para os países do BRICS em eventuais cenários de dificuldades de balanço de pagamento. Então, sim, é verdade, essas instituições, por serem espelhos das instituições de Bretton Woods, e são uma novidade no cenário internacional, elas são uma espécie de reflexo também do progresso que esses países fizeram, no sentido de acumular reservas, de crescer a ponto de poder trabalhar para ajudar também a si próprios e aos demais nesse tipo de projeto, ou, como é o caso do arranjo contigente de reservas, no caso de ameaças ou desequilíbrios efetivos no balanço de pagamentos. Situações que são absolutamente improváveis, à luz do estádio atual em que essas reservas se encontram, mas que é sempre uma, como eu disse, uma linha de defesa adicional. Talvez se eu pudesse falar um pouquinho, só antes da gente abrir para as perguntas, a composição desses recursos, tanto do banco quanto do arranjo de contingência. O que é previsto... O quanto vai ser aportado. Esses dois instrumentos estão sendo negociados já desde algum tempo, por isso que amadureceram o suficiente para poderem ser objeto de decisão por parte dos líderes em Fortaleza, sua criação, eu quero dizer. No caso do arranjo contigente de reservas, ele tem um montante inicial de 100 bilhões de dólares e, desse valor total, a China vai responder por 41 bilhões, sendo que Brasil, Rússia e Índia, por 18 bilhões cada, cabendo à África do Sul, 5 bilhões de dólares. Já existe algo semelhante ao arranjo contigente de reservas, que é a chamada iniciativa Chiang Mai, que é formada por países da Ásia. E o acesso aos recursos depende da análise de duas instâncias, um conselho de governadores do fundo e um conselho técnico. O texto do acordo já está pronto para ser assinado e, agora, tramita pelas respectivas consultorias jurídicas dos cinco países do BRICS, para que possa ser, então, anunciado e liberado, assinado, por ocasião da reunião dos líderes em Fortaleza. E outros 100 bi do banco, não é? Perdão? E outros 100 bi do banco de desenvolvimento, não é? Sim, com relação ao banco de desenvolvimento, o banco vai ser, como eu disse, o nome exato será definido, o nome provisório do banco é Novo Banco de Desenvolvimento. Alguns acham que os bancos deviam chamar Banco de Desenvolvimento do BRICS. Isso será objeto de uma decisão, não será nem longa, nem dolorosa, eu imagino, mas tem um capital subscrito de 50 bilhões de dólares para o financiamento, como eu disse, de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos BRICS e em outros países de desenvolvimento. Cada membro do BRICS aporta 10 bilhões de dólares, com capital autorizado de até 100 bilhões de dólares. Então, haverá provisão para a revisão desse montante e da estrutura do capital nos documentos da sua fundação. Os países do BRICS deverão ser os membros fundadores do banco, a participação de outros entes soberanos, condicionada a critérios ainda em definição e prevista para um estágio posterior, embora os BRICS devam conservar, em todo caso, o controle sobre a maioria das ações. Ok. Vamos abrir para as perguntas, então, aqui, da AP, Renata Brito. Oi, bom dia, embaixador. Eu queria saber quando os chefes de Estado já vão estar aqui para a final, imagino, certo? Não todos. Não todos. Não todos do BRICS. Quais vão estar e quais vão chegar quando, por favor? É, isso é mais uma pergunta para o protocolo, mas, pela minha lembrança ou pela informação de que eu disponho, o presidente da Rússia certamente estará na final, no dia 13, ele inicia a visita de Estado no dia 14, em Brasília. Os demais, o presidente Zuma, perdão, da África do Sul, também terá confirmado a sua presença para a final da Copa do Mundo, que a gente não sabe ainda qual é, a gente não sabe exatamente como será, mas tem uma ideia aproximada. O primeiro-ministro da Índia irá direto para a Fortaleza, entendo que na véspera, no dia 14 ou no próprio dia 15. A visita dele será no dia 16, pela manhã, em Brasília. O presidente Xi Jinping, que, meses atrás, estava acenando com a possibilidade de assistir a final da Copa do Mundo, não confirmou a vinda para o jogo, mas deverá chegar, portanto, deverá chegar diretamente à Fortaleza, tal como o primeiro-ministro da Índia, ou no dia 14 ou no dia 15. E, finalmente, acho que cobrei todos, não é? Acho que é isso. Os quatro. Sim, todos. Pode só repetir as visitas de Estado do Xi Jinping? Há uma única visita de Estado, que é a do presidente chinês, o Xi Jinping, que vai ser... Começa, na verdade, no dia 16, com um evento à noite, mas que é parte da agenda chinesa, mas a recepção solene de chegada é no dia 17, ao longo do qual se desenvolve toda a visita. No dia 18, que é uma sexta-feira, ele já parte para outro país. Ok. Astrid de Oliveira, do Ativelli. Sim, tenho duas perguntas rápidas. A primeira seria, você falou que, descreveu que o banco novo a ser criado, a maior parte de ações ou de capital seria da China. Então, minha pergunta é se a China, então, também tem uma influência grande nos investimentos futuros aqui na América Latina e se, especialmente, ela vai, como vai ser, ela vai também, talvez, investir mais na Argentina, entrar nas negociações, ajudar a Argentina na situação econômica difícil. E também a segunda pergunta seria, em Brasília, o encontro com os chefes BRICS, com os chefes da América Latina, se todos os chefes dos BRICS, quem vai encontrar com quem? De novo, essa é uma pergunta para o protocolo, não tenho controle sobre, mas a grande maioria dos países da América do Sul, dos presidentes, enfim, dos chefes de Estado de governo da América do Sul, já confirmaram a presença em Brasília no dia 16. Para fins de programa, essa sessão do dia 16 é a segunda ou terceira sessão de trabalho do BRICS. Ela se realiza em Brasília e não em Fortaleza. E, portanto, vai ter lugar, se eu não me engano, na manhã do dia 16. Com relação à sua primeira pergunta, o que eu queria dizer é que, no caso do banco, as cotas são em partes iguais, justamente para evitar que qualquer país tenha uma maior ascendência dentro do banco. São 10 bilhões de dólares cada um, perfazendo, portanto, 50 bilhões de dólares de capital autorizado. independentemente disso, também é verdade que a China tem procurado investir em países da América do Sul, entre outros, em obras que ainda não são financiadas pelo novo Banco de Desenvolvimento, mas financiadas talvez por outro organismo, talvez até pelo próprio Banco Chinês. cada projeto será diferente um do outro. Não há dúvida que tenha havido uma aproximação muito grande, por virtude ou não, de um maior aprofundamento das relações dentro do BRICS, entre a China e seus parceiros da América do Sul. A China é hoje o nosso principal parceiro comercial. E essa visita de Estado do presidente Xi Jinping, que ocorre justamente no ano em que nós estamos completando 40 anos de estabelecimento das relações diplomáticas, ela apresentará como que quase 50 atos, acordos firmados, representando valores muito significativos. Nós temos, e os chineses têm também, uma expectativa de que essa visita vá aprofundar ainda mais essa parceria estratégica global, que já foi iniciada desde alguns anos, e que teve um ímpeto, inclusive, muito grande por ocasião da visita que o vice-presidente da República, Michel Temer, fez a Pequim no ano passado. Ok. Samanta Lima, da Folha de São Paulo. Boa tarde. Eu tenho algumas perguntas. A primeira, eu queria saber se já tem uma sede definida para esse banco de desenvolvimento. Eu gostaria de saber se é possível detalhar um pouco mais a agenda, tanto do primeiro-ministro da Índia quanto do presidente da China aqui no Brasil, com a presidência Dilma, se pode dar um pouco mais de detalhe. E se o senhor pode dizer o que pensa a respeito da expectativa da Rússia com relação ao posicionamento dos BRICS, no caso do conflito com a Ucrânia. Obrigada. Qual era a primeira mesmo? A sede do banco. Há quatro, quase o país mesmo do BRICS apresentaram proposta para sediar o banco. A China, que apresentou Xangai, a Índia, que apresentou Nova Delhi, a Rússia, que apresentou Moscou e a África do Sul, que apresentou Joanesburgo. O Brasil foi o único país que não se apresentou uma sede. Não existe ainda uma decisão tomada a respeito da sede. Está sendo ainda objeto de consideração, desde alguns meses, por parte dos ministros alternos, alternos, assim que se chama, da Fazenda. No caso do Brasil, o embaixador Carlos Márcio Cozendei, que teve, no final de junho, em Melbourne, e à margem do Grupo dos 20, pôde finalizar, adiantar o trabalho que será, então, submetido à reunião dos ministros das Finanças, no dia 14 de julho, em Fortaleza. É possível que a decisão sobre a sede, como a decisão sobre a primeira e, talvez, também a segunda presidência, porque a presidência do banco é rotativa, cada dois anos, se eu não me engano, assim também como a decisão relativa ao Conselho de Administração, podem vir a ser tomadas pelos próprios líderes, no dia 15, se elas não forem já objeto de consenso entre os ministros, no dia 14. Pelo momento, é o máximo que eu posso adiantar. A segunda pergunta qual era, desculpe, é... Era a agenda. Agenda. Bom, de novo, é uma coisa de protocolo, mas, tanto quanto eu me recorde, visita oficial do primeiro-ministro da Índia, concentrada na manhã do dia 16 de julho. Visita de Estado do presidente Xi Jinping, noite de 16 de julho e todo dia 17 de julho, inclusive, se eu bem me recordo, com discurso em sessão solene do Congresso Nacional, Câmara e Senado, um banquete na hora do almoço. haverá também um encontro entre o presidente Xi Jinping, a presidenta Dilma e o quarteto do CELAC, dentro do programa oficial. Assinatura de atos, o que mais que eu posso lembrar? Sim, sessão de trabalho, sessão privada, seguida de sessão de trabalho mais ampliada. Tudo, de qualquer maneira, no dia 17, no caso do presidente Xi Jinping, em Fortaleza. Em Brasília, perdão. Não, não, não. São coisas totalmente, quer dizer, não totalmente, porque a China é, evidentemente, um dos países do BRICS. Mas, para resumir e deixar bem claro, cúpula, 14 ministros em Fortaleza. Cúpula 15 em Fortaleza, cúpula 16 em Brasília, precedida, no caso de Brasília, que é um pouco de confusão, pela visita oficial do primeiro-ministro da Índia na manhã do dia 16. Termina a cúpula 16, à noite, e inicia-se uma parte da visita de Estado do presidente chinês, que, na verdade, só começa oficialmente na manhã do dia 17, se desenvolve ao longo do dia 17. Ok. E a terceira pergunta, sim, a terceira pergunta é a seguinte, o foco do BRICS, inclusive, como eu disse, o tema dessa sexta cúpula é crescimento inclusivo, soluções sustentáveis. A vertente mais visível e, talvez, até também mais exitosa do BRICS tenha sido justamente a econômico-financeira. Aliás, o BRICS nasceu como um acrônimo cunhado por um economista. Depois é que ele evoluiu para ser esse mecanismo que vem adquirindo uma importância para fins de influir na governança internacional. Mas é evidente também que existe a vertente política. E, com relação à vertente política, os líderes não ignoram os acontecimentos da atualidade e, até, em declarações presidenciais anteriores, já houve referência a crises regionais, como no caso da Síria, como no caso da Palestina, hotspots africanos e coisas do gênero. É possível, portanto, que haja, e isso eu não posso dizer a essa altura ainda, que haja alguma menção à crise da Ucrânia. Não saberia dizer em que termos, embora minha suspeita, ou minha suspeita informada, é de que será na linha de duas manifestações pregressas. A primeira, a declaração dos BRICS, feita pelo presidente de turno do BRICS, que era a África do Sul, à margem da Conferência de Segurança Internacional. E, a segunda, o voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, com relação à crise na época, em que os cinco países, os quatro países do BRICS, a Rússia não conta, se manifestaram, junto com mais de 50 países, se manifestaram, se abstiveram de votar essa resolução, se abstiveram de votar a favor dessa resolução da Assembleia das Nações Unidas. O ministro Figueiredo já disse, e eu apenas confirmo, que são questões que não se misturam, BRICS e crise ucraniana. Não impede que a opinião pública tenha, como está sendo o caso justamente agora, tenha interesse de saber como é que essa questão vai ser tratada e de que maneira vai ser tratada. E a resposta que eu teria a dar, nesse momento, é a que eu já acabo de dizer. Obrigada, embaixador. Colega da Rússia, Today, Helena. Bom dia, em quanto à segurança informática, se falava da construção de um cable de internet submarino entre Brasília e Espanha, que isso seria feito sem a intervenção dos Estados Unidos, com o qual os países dos BRICS iam se comunicar, sem a interferência dos Estados Unidos. O senhor sabe quando é que esse cabo vai ser construído? Não, não é um tema BRICS. Você deveria discutir na cumpra deles? Não, não creio. A declaração presidencial está sendo, nesse exato momento, sendo examinada pelos subserpas dos BRICS. Meu colega Flávio D'Amico, que justamente exerce essa função, está reunido com os seus colegas dos BRICS, nesse momento, em Brasília, para uma primeira revisão desse texto, que será transmitida para os próprios Sherpas a partir do dia de amanhã. Quando eu tive a oportunidade de me encontrar com esses colegas nas suas respectivas capitais, uma das minhas principais incumbências era justamente entregar uma draft zero dessa declaração presidencial para receber as contribuições, coisa que foi feita ao longo do mês de junho. Já temos um primeiro projeto revisto, que está sendo, então, objeto de análise em Brasília, para a transmissão aos ministros até o dia 11 de junho, que é o absoluto deadline, uma vez que dia 12 será de concentração, eu imagino eu, e no dia 13, então, a apoteose. Então, para que no dia 14, então, os ministros já possam se reunir em Brasília e olhar a versão final, digamos, a nível técnico dessa declaração. A declaração tem cerca de 50 parágrafos, ela cobre todas as questões que terão sido discutidas ao longo da presidência sul-africana, e os líderes terão ainda a oportunidade de rever os progressos alcançados até agora, ao mesmo tempo em que poderão dar lineamentos novos para o futuro do agrupamento. Obrigada, embaixador. Agência Bloomberg. David. Boa tarde, embaixador. Obrigado pela presença. A minha pergunta é que os BRICS não uniram atrás de um candidato comum nem para a FMI, nem para o Banco Mundial. Isso é um assunto muito importante pelos países. E, ao mesmo tempo, tem pouco acordo, pouco consenso no comércio. E a Índia e a Sudáfrica estão mostrando sinais de, talvez, ir para trás no acordo de Bali. Eu quero entender, nesse contexto, por que está satisfeito com a colaboração dos BRICS até agora? Bom, em primeiro lugar, é preciso ter claro que o BRICS não é... É mais fácil dizer o que o BRICS não é do que dizer o que ele é. Não é uma organização internacional, não é uma união aduaneira, não é, tampouco, uma área de livre comércio, mas é um mecanismo que tem se revelado útil para a coordenação, consulta entre os cinco países membros. Se você olhar o passado, havia muita dúvida, até hoje pode ser que haja, sobre a utilidade dos BRICS. Mas aí se pergunta para que serve o BRICS? Eu acho que serve para os países se conhecerem melhor. São países baleias, são países com enorme potencial e que podem ter muitos benefícios para si próprios e também, eu acho que, para uma nova ordem econômica e política internacional, do momento em que eles possam servir de um polo ou de um elemento capaz de prover maior interdependência global. Eu acho que isso já é, por si só, extremamente importante. O BRICS oferece uma oportunidade para esses países se conhecerem melhor, porque se conhece ainda muito pouco. Apesar de o fluxo de comércio entre a China e os demais quatro ser enorme, entre os demais países, esses fluxos são ainda muito pouco elevados. De modo que esse conhecimento, essas reuniões, elas servem para esse melhor conhecimento, para aprofundar exame das potencialidades. Eu acho um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco excessivo fazer cobranças, até certo ponto, indivíduas. Não há dúvida de que a falta de consenso em relação a um grande número de temas. Basta lembrar, por exemplo, e isso é apenas um exemplo, que dois dos membros do BRICS são membros permanentes do Conselho de Segurança. Outros três não são. Mas isso não chega a afetar o funcionamento, a operacionalidade do BRICS. Isso é uma questão que segue na temática internacional, que vai estar sempre no foco, vai estar sempre sendo discutida, mas que é preciso também ter paciência, ter um pouco de confiança, em que o bom senso acabe, no fim das contas, prevalecendo, e que nós possamos realizar esse ideal de um mundo mais multipolar, de um mundo mais interdependente. De que, repito, o BRICS pode ser um elemento importante. Mas, até agora, colaboração, isso é que a colaboração, desde o momento, não é... É dizer, até agora, colaboração, vamos dizer, não tem muita colaboração até o momento, porque o conhecimento não é grande, mas no futuro pode ser... Existem já 30 áreas de cooperação. Eu poderia aqui cansá-los com essa enumeração. Você dirá que não tem o mesmo impacto político, por exemplo, da criação de um banco ou de um arranjo contigente de reservas, mas são formas de expressão em matéria de energia, de comércio, existem propostas novas, educação. O Brasil mesmo tem uma proposta de criação de uma plataforma para renovar a maneira como você apresenta estatísticas, por exemplo, diferentes da metodologia empregada pela OCDE. O BRICS não pretende ser concorrente ou confrontar nenhuma instituição existente, mas ela tem uma história, já, eu acredito, para contar. Embora seja muito recente. A cooperação está, eu entendo, aprofundando. Não estou aqui para vender nenhum peixe, mas apenas procurando partilhar com os senhores a minha própria apreciação, como o Sherpa, do BRICS, de um agrupamento que me parece ter sido muito interessante para os países membros e que pode ser também importante, como eu disse, dentro de uma arquitetura nova, em que países novos, emergentes, tenham uma participação maior. Obrigada, embaixador. Levo aos colegas que a gente tem mais cinco minutos só, que depois ele vai gravar as sonoras ali fora, tá? Vou chamar aqui o Diário do Povo, People's Daily, da China. Obrigada. 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 Obrigada, embaixador. Obrigada. 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 O banco, como eu disse, tem um capital subscrito de 50 bilhões de dólares para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dentro dos países do BRICS e em outros países em desenvolvimento. Cada membro do BRICS contribuirá com 10 bilhões de dólares, mas o banco terá um capital autorizado de até superior, no mínimo, de 100 bilhões de dólares. Os articles of the agreement, o texto do acordo constitutivo do banco, já está praticamente sacramentado. O que eu disse, que está pendente ainda, são a sede do banco, sendo que já foi amplamente noticiado que Xangai concorre um pouco aqui na frente, embora a decisão a respeito só talvez venha a ser tomada pelos próprios líderes em Fortaleza no dia 15. Também faltam ser definidos a presidência, e será uma presidência votativa, composição do conselho de administração, enfim, detalhes que nem são de natureza técnica, não são de natureza mais política, mas que permitem um pleno consenso entre os países líderes, pelos líderes dos países do BRICS, quando eles se reunirem em Fortaleza. De modo que não antecipo nenhuma dificuldade que não possa ser superada. Ao contrário, tanto o banco quanto o acordo com a gente de reservas já tem textos quase que perfeitamente acabados e a criação das duas instituições são resultados plenamente esperados para a Fortaleza. Obrigada. Obrigada, o Globo, Luciano e Carneiro. Sim. Microfone. Embaixador, eu gostaria de saber do senhor se o BRICS, quando foi criado, havia uma demanda muito forte por uma reforma nas instituições multilaterais. A criação do banco e do arranjo de continuência é uma resposta à falta de reforma nessas instituições e eu queria também, se o senhor pudesse esclarecer um pouquinho melhor essa participação de terceiros no Banco de Desenvolvimento, se isso já vai ser decidido na cúpula ou se isso vai ficar para ser decidido depois. De certo modo, é uma resposta sim, mas não só uma resposta. No momento em que o banco é uma instituição espelho do Banco Mundial e o arranjo é uma instituição espelho do Fundo Monetário e isso significa, é uma demonstração da capacidade que têm os países do BRICS de não depender apenas do Banco Mundial e do FMI. Por outro lado, apenas por serem instituições espelhos, não quer dizer que estejam confrontando essas instituições. Na verdade, elas estão suplementando essas instituições. Você pode imaginar que alguns países em desenvolvimento, por exemplo, não necessariamente um país membro do BRICS, tenha a necessidade de um projeto que o banco terá maior dificuldade, o Banco Mundial terá maior dificuldade de financiar. Ele pode recorrer, então, ao Banco do BRICS para essa finalidade. Quanto à participação dos países em desenvolvimento, existe, sim, essa expectativa de que outras chamadas entidades soberanas, outros entes soberanos participem do banco. Mas os critérios para que isso venha a acontecer ainda não foram plenamente definidos. Existe uma, está indo em debate, a possibilidade de abrir o banco para categorias adicionais de membros, que poderiam, inclusive, incluir bancos multilaterais e bancos de desenvolvimento regional, entre outras instituições. Gente, a gente vai ter que encerrar, né? O embaixador tem um compromisso. Vamos fazer a sonora aqui fora, por favor. Lembrando que a gente tem as coletivas quinta-feira da ministra Isabela Teixeira e do ministro Gilberto Carvalho, tá, gente? É o meio-dia às 14 horas. São todos convidados. Você acompanhou ao vivo do Rio de Janeiro a entrevista coletiva sobre os preparativos para a sexta cúpula do BRICS, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, na próxima semana, em Fortaleza e em Brasília, os presidentes dos cinco países vão discutir propostas para ampliar as relações entre os países, entre elas a criação do Banco do BRICS para financiar projetos de desenvolvimento. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.